oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu vou mostrar você comigo mais um vídeo aqui de entrevista pra vocês olha essa essa fera bicho essa fera aqui no meu canal da minha entrevista vim aqui encorajando errei Cauê Segundeiro aqui no canal Cauê, eu quero começar com a pergunta sua, será que dá pra fazer um olho pra pessoas meninas no dueto? cara, você acredita que até arroto dá pra fazer dueto, barulho de carro, soco na o tom do oi pessoinhas, oi pessoinhas, você acha que vai? vai demais, só que eu tenho que estudar primeiro vai estudar, faz mais um um, dois, três e oi pessoinhas ficou muito gay um, dois, três e oi pessoinhas nossa, duvetou hein, duvetou e é isso véi, você tá doido oi pessoinhas tá doido, então o coronel gostou caralho, mano, é um prazer ter você aqui no canal faz tempo que tá aqui tentando fazer assim faz tempo que tá tentando me encontrar mas eu sou devagar, já sabe que eu sou enrolado muito sei demais eu sou enrolado mesmo, mas é porque vocês é estourado né cara é difícil pegar eu sou estourado, você que é estourado é estourado, é difícil pegar esses caras só anda com os estourados é até engasguei tá engasgou né, tanto que o dinheiro tá entrando aí é a primeira vez ao vivo né pessoalmente pessoalmente é, a gente já fez o vídeo, lembra o título do vídeo? segunda voz não canta né segunda voz serve pra nada segunda voz não serve pra nada tem gente que chegou naquele vídeo só pra dublar tem gente que chegou naquele vídeo lá com os pés mano e o peito assim ó aí quando entendeu falou ah, já ia xungar voadeira né voadeira, chegou na voadeira já aquele vídeo foi muito legal inclusive a gente fez uma um dueto né um dueto do Zezé né vou fazer vou fazendo aqui ó já já vou contar a história do Cauê aqui eu fiz nesse pouquinho cada pau um, dois, três e cada pau dessa estrada eu conheço bem vou levando a minha filha nesse vai e vem chega que eu não tô cagando pra isso não calma esse lugar pra caralho rapaz vai no canal e vai cantar cara, você é você é o cara do Segunda Voz Brasil da onde surgiu o Segunda Voz Brasil você sempre faz você sempre faz Segunda Voz? sempre fiz Segunda Voz graças a Deus nunca riscou de primeirão assim? não, quando era criança né comecei cantando acho que todo mundo que começa cantando canta de primeira né cantando eu tô nisso não todo mundo junto é e eu descobri Segunda Voz cara cantando assim com a minha irmã sabe, minha irmã não é cantora profissional mas ela é canadinha sabe aham nós ficávamos dois de primeira voz no Uníssono né e e aí no meio da música cara eu saí saí da primeira e fiz um negócio diferente eu falei cara desafinei desafinei vamos de novo vamos de novo aí ela entrou com a Antânia e eu entrei também com ela e no refrão eu fui de novo pra Segunda Voz achando que eu tava desafinando que que é isso? que porra que é essa? aí eu falei pra escutar a música pra comparar eu tô fazendo Segunda Voz você tava ligado na... foi aí que eu comecei sabe você lembra que música era? cara era do Edson Hudson agora não é do certo Edson inconsciente já tava pensando na voz do Hudson lá e eu sei a dele achando que tava fazendo errado sabe e eu tinha uns 14 anos e quando foi que surgiu a ideia do canal? falou assim eu faço Segunda Voz agora eu vou ensinar o povo como é que vai ser Segunda Voz eu conversando com a minha esposa em casa a gente tava vendo um programa da Ana Maria mostrando... não sei se é Ana Maria é um programa que passava de manhã na televisão e mostrando youtubers ricos igual você milionários galera que larga o emprego pra viver de YouTube sabe? e aí minha mulher falou assim o que que você não... criou um canal? porque eu postava uns vídeos na época mas sem pretensão sem canal sem nada tinha uns vídeos lá brincava de postar Segunda Voz e dava muita visualização em comentários sem... sem querer sabe? sem eu querer aí ela falou que você não cria um canal pra isso só disso aí eu criei comecei a postar e... minha galera gostou demais deu certo tem dado né? e quando foi que... eu já te conheci há muito tempo assim é... quando eu comecei o meu canal também mas nunca imaginei que fosse ter contato com vocês a gente já tá tomando um aqui hoje a gente já tá tomando um aqui ó viu os milhões do Cauê Segunda Voz que eu vou explicar pra vocês porque que ele tá rico daqui a pouquinho eu vou explicar não é fora do canal não o canal não dá nada pra ele o canal não dá nada não tô rico você tá quanto inscrito lá agora? cara... cheguei... tô quase alcançando hein? tô quase alcançando a canela esquerda tem quanto? cheguei... passou de vinte vinte? mas é muito segmentado cara é muito segmentado não vai estourar com um milhão de inscrito um canal de inscrito é uma coisa muito, muito difícil é é eu nem espero eu nem espero a minha plaquinha porque eu não vou ganhar a placa não, eu acho que ganhar a segmenta acho que ganhar a plaquinha você ganha eu tô daqui uns dez anos é igual o meu canal é sertanejo por mais sertanejo é a música mais ouvida no Brasil é muito segmentado pra ser um canal de dois ou dois inscritos mas o seu canal é muito foda esse canal esse canal é foda não sério porque tem tem canal igual é e fala de um tema específico é canal de fofoca igual a gente já falou fofoca do sertanejo o seu não é fofoca o seu é é um abrange tudo ali do sertanejo às vezes eu tento fazer fofoca eu falo não, não, não tô não, mas você fala você tem o quadro, né? como é que chama o quadro mesmo? depende disso no domingo, né? é uma fofoca mas é o foda-se lá o foda-se é a fofoca é eu acho massa é fofoca mas é uma fofoca não é focado na fofoca é, é exatamente pra dizer foda-se pra fofoca é mas a entrevista do Cauê a Segundir não tem que entrevistar eu aqui no meu canal cadê a audiência desse que sabe de mim mesmo? aí você montou o seu canal quanto foi que você percebeu que rapaz, acertei minha esposa tava certa acertei agora vem até famoso falando comigo você lembra o seu vídeo assim aquele vídeo que você fez chamou a atenção de alguém que deu visualização você falou estourei 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 eu não pensei estourei mas de fazer barulho cara, eu nem tinha o canal na época na verdade quando eu postei esses vídeos que eu comecei você postava onde? eu postava no canal da dupla que eu tinha de na mente você postava no canal? eu tinha uma dupla na época dez anos atrás oito, sete anos atrás e postava e o vídeo lá tá até com mais de não sei quantas visualizações visualizações também vinte mil, trinta, cinquenta mil e nem era fala de novo visual nossa, essa palavra é como mais é não, mas é verdade visualizações é preciso falar views views, é é views, views é é horror então não tinha um canal ainda então? não tinha um canal e começou a dar muito comentário na época eu nem sabia tipo sei lá responder galera eu postei sei lá postei sem pretensão né e foi aí que começou galera, faz aquela música faz aquela começou a pedir as músicas e aí depois que eu criei um canal no Youtube o meu foco nem nunca foi assim no Youtube mesmo acho que por isso que eu não ganho dinheiro igual você o meu foco nunca foi no Youtube foi o Instagram né que eu te falei o legal do Instagram é que os artistas todos tem Instagram e você é um bate papo diário é próximo do Instagram né e o foco era o foco era mostrar pro Brasil que segunda voz também canta segunda voz também canta massa cara isso sei que eu acho interessante inclusive o próprio lançamento porque eu não sei se é exagerado demais mas o meu entendimento é o seu surgimento no meio foi importante demais porque você angariou um monte de fã tem um monte de gente que fala que é seu fã e eu vejo isso você deu um valor pra segunda voz que já conversei com várias pessoas pessoas comuns mesmo não é artista não é nada o pessoal fala assim ô Lu canta aí pra eu tentar ver a segunda voz que eu tô aprendendo com a segunda voz Brasil que massa o pessoal escuta então você virou referência e você deu um valor pra segunda voz quem é segundeiro mesmo já sabe do valor da segunda voz mas a galera que fala o marrom no canto o marrom no canto o Luciano no canto o Chitãozinho no canto doido né aí veio a segunda voz sozinho ela fala carai o Chitãozinho faz isso o Luciano faz isso na gravação você não escuta você não escuta direito fica um pouco mais baixo exatamente eu acho que você deu uma valorizada mesmo e eu acho que além do seu talento eu acho que por isso você tem esse destaque porque você pegou uma coisa que ninguém pegava pra trabalhar pra envolver mais o público em geral verdade cara só agradecer você tem noção disso? é só agradecer todo mundo a galera que assiste o canal que assiste o Dudu também e cara não tem palavra velho eu comecei sem pretensão e hoje a galera muita gente me pede vai mandar vídeo vai mandar um abraço que é meu fã manda um vídeo pra minha dupla aí falando com a minha dupla fazer pra postar no instagram sabe tipo assim coisa que eu faço fazer com os meus ídolos e tipo faço até hoje e o pessoal capaz que pede demais pra você assim ó ouve ovo fazendo segunda voz vê se tá certo ouve ovo fazendo segunda voz eu falo assim que ouvo ouvo tipo assim cara desde quando eu virei na lista disso? é eu brinco com o pessoal tipo assim se eu for fazer isso eu meio que corto as vezes as pessoas acham que eu sou até sem educação mas não é eu corto que eu não tenho tempo de ficar ouvindo a segunda voz de todo mundo sabe a galera fala escuta a minha segunda aí vê que tá certo ou grava um vídeo comigo aí pedindo pra fazer as notagens sabe que eu faço pra galera e não é desculpa eu falo eu falo a real sabe cara não se eu for fazer vídeo com um eu tenho que fazer com todo mundo aí você está grande da festa é assim eu faço com os artistas me divulguem é bom pra mim né fazer vídeo com os grandão claro manda vídeo manda no zap alguns eu copio o negócio é o seguinte isso aqui serve pra um monte de gente ó eu passo por isso também claro dá uma segunda voz as pessoas hoje fazem assim Dudu criei o canal sertanejo também pra falar do sertanejo me inspiro em você tá aí tudo bem quem tá conquistando né me inspiro em você gravei um vídeo me divulga aí eu falo assim não cara não divulgo sabe que eu não divulgo porque quando eu comecei eu não pedi ninguém pra me divulgar eu me divulgo né eu me divulgo já é tão difícil agora o dia que você fizer o seu canal conseguir um destaque tiver a sua personalidade e tá falando assim esse cara tá mandando bem eu vou te procurar pra gravar com você já é tão difícil a gente divulgar a gente mesmo né a gente mesmo tem vez que tipo a sua coisa não dá nada né o meu foco foi o instagram por causa disso no youtube não tinha você não tem que ter contato direto com os artistas eu acho que cresceu tanto assim acho que cresceu tanto por causa dos artistas que era uma moral boa né é tipo assim os cara começaram a seguir os cara começaram a responder meus vídeos eu marcar eu sempre posto cantando eu marco a dúvida que cantar música no caso aí os cara vem e segue e responde uma vez eu vi o Bruno elogiando você o Bruno o Bruno o Bruno foi moça não lembro que música não lembro com quem também aí o Bruno pegou e falou assim gostei da segunda voz você não lembra disso não? eu lembro que eu vi ele falou eu gostei da segunda voz porque você mandou eu não lembro a música e nem com quem só que eu acho que nem deve ter sido um vídeo meu eu acho que alguém alguém repostou o seu vídeo e aí ele falou gostei da segunda voz ou seja o Bruno consciente ou não elogiou o KOSMD massa feliz demais e aí hoje hoje eu sou amigo de muitos filhos meus sabe graças a isso pode falar quem quer que você quer falar que você é amigo porque você dá orgulho da gente foda demais é hoje eu vou na casa a gente foi na casa do Marcos eu levei o Flávio lá do Marcos Bellucci eu vi as fotos a gente compôs com ele fizemos música com ele ele gravou música nossa um ano atrás a gente nem imaginava que a gente ia compor com ele na casa dele tomar um café cerveja né hoje eu sou amigo do Edson tenho orgulho de falar que eu sou amigo do Edson meu ídolo inclusive como eu sei fazer segunda com música deles e eles gravaram música minha como é aquelas coisas? Guilherme Santiago Guilherme Santiago pois é uma vez você comentou comigo e falou do e falou do tanto que você era fã do Santiago essas coisas e hoje vocês são amigos uma das referências eles gravaram comigo também com minha dupla um dia eu tava lá em Anápolis no show do Ed Bruno aí eu tava conversando com o Ed e peguei o celular dele porque eu sou assim eu peguei o celular nos outros mas que enchei eu peguei o telefone do Ed e virou um grupo lá de segunda voz o grupo de segunda voz Brasil? é o nome do a marca do boneco segunda voz Brasil o nome do Instagram do canal do Youtube aham deixa ela passando aqui pra vocês aí eu tô lá naquele grupo lá só o segundo top lá cara graças a Deus aí eu cadê no grupo e falei deixa eu ver o número e aí eu falei será que tem a Maraísa? entende aí eu encaixei a Maraísa eu falei que moça velho Maraísa Maraísa maravilhosa eu sempre falo isso né e aí enfim o cara tem moral demais ele tem naquele grupo tem Juliano o Ed o Ed é o seu primeiro do carai também tem Maraísa Marrone Marrone tá lá Marrone não lembro de ver César Menotti só Thiago Gabriel só os caras que tá aprendendo é só os caras que tá começando os anos já Giovanni são caras que eu cresci ouvindo o Cauã do Matheus do Cauã estava mas saiu mas a galera a galera começa a mandar putaria no grupo e os caras não saem olha só pra vocês verem até no grupo em segunda voz eles tem putaria é e tem uns caras cara tem cara tem cara mais velho tem mulher sabe e aí eu dou um ralo nos caras no grupo privado às vezes eu chamo eles a Lara tá lá a Lara tá lá tá lá também olha que massa a Lara tá lá a Lara tá lá e aí não olha o que eu tava falando muita gente saiu do grupo de começo até o Luciano tava velho o Luciano tava no grupo saiu também o Cauã do Matheus do Cauã o Cristiano tava saiu aí o Luciano saiu o Luciano saiu e mandou um áudio Jake eu saiu do grupo horrível né esse negócio nossa essa você tem que deixar só corta bem mas aí os caras muita gente sai do grupo por causa disso tem um cara que me chamando no privado e fala assim olha cara tem uns caras mandando mensagem enchendo o saco eu vou sair do grupo tem cara que sai do grupo por causa das putaria porque a filha mexe no celular criança aí chega lá e quer com essas fotos aqui esses vídeos aqui tem isso vamos falar agora das composições porque pra quem não sabe e eu acho que muita gente não sabe eu acho que a maioria não sabe que o segundo eu vou trazer o Cauê é Cauê secundeiro ou secundeiro? o certo é deiro é o certo é português mas eu uso deiro com circunflex é, com circunflex sem ir sem ir Cauê secundeiro ele também é compositor eu fiz um vídeo em janeiro quando o José Cato Cristiano lançou o EP dele de 5 músicas lá né falando mal né não falei mal não não falei mal não você não fala mal mesmo aí aí eu peguei fiz um vídeo lá e tá cinco músicas lá vai ser um vídeo rapidinho e facinho tá e fiz aí falei uma música da outra quer dizer na verdade tem músicas lá que eu falei que não aí falei assim cara essa sobrana ausência aqui das músicas de baixatinha de arrochinha não sei o que ela é a melhor dessas modinha atual não é atual assim ela é a melhor e aí quando eu fiz a música era sua Flávio Corel na cagada né e mais uns vinte e cinco eu dei sorte hoje a galera confunde de vinte e cinco Cauê segundeiro Flávio Corel Lucas Souza Murilo Costa e o Pedro Taveira tava lá e eu não sabia eu fui até pôr na edição quando eu fui colocar lá eu falei olha só finge que eu tô puxando pensar que eu tô puxando saco eu achei que tava mesmo então aí você acertou essa só tá tocando pra caramba o seu melhor milhão de acessos no youtube e é por isso que eu queria falar pra vocês do dinheiro pra ver se dizer é aonde eu falo que ele tá rico tá longe viu você acha que se o cara acerta uma música com Zé Neto Cristiano ó Zé Neto Cristiano fala assim vamos gravar só cinco músicas aí uma dessas músicas é sua cara é um vestibular ele pega milhões de acessos você acha que ela tá rico não é um vestibular a gente tava até comentando isso é a respeito disso né hoje a gente sabe todo mundo do Brasil pra mim e cara quantos milhões de compositores mandam música com os caras todo dia logo a sua foi entrada logo a minha foi entrada de cinco não é nem tipo assim é cinquenta a minha entrou não é cinco a gente passou o vestibular com a medicina se um DVD tem músicas 22 músicas a sua renda você já fica caralho no meio de 22 eu tô lá mas cinco cara é um vestibular tipo assim a gente deu um gás assim tipo cara agora eu vou compor mais do que nunca mais do que nunca porque você também tem música lançou esses dias eu vi eu te acompanho você acha que não Edson Yutz com a música Entendedores Beberão que é fazendo uma uma como eu falo uma analogia com Entendedores Beberão entendedores Beberão entendedores Beberão desce mais uma pra cada decepção não vai soprar o sofre na cidade você acha que até quando essa música eu vi tocando um ratinho no ratinho no ratinho no faro no faro você acha que até quando eu era fazendo só um negocinho que é a parte vai durar esses músicos de bebida porque você que é composteira você sabe que estão falando demais mas tá funcionando tá falando demais mas tá funcionando você acha que isso vai até quando cara eu acho que o mundo vai morrer porque sempre falou de bebida porque o povo não para de beber entendeu o povo não para não para de beber e todo mundo a gente que compõe todo mundo fala assim os artistas cara eu não quero gravar música de bebida eu mando a música que não fala de bebida no final das contas no final das contas ele grava 5 de bebida entendeu não vai morrer cara porque o povo que tá na balada tá bebendo onde eles vão escutar a música do cara é na balada é na boate é no show é no bar e tá falando de bebida você não vai gravar uma música que fala de igreja entendeu é uma explicação pode falar de romance de qualquer coisa mas existe a gente faz nunca música que não fala de bebida aham mas é isso que eu quero falar é eu acho que o Cauê concorda comigo eu tenho essa opinião há muito tempo tem música de bebida demais e na minha opinião enche o saco mas fazer o que se funciona? o povo não para de consumir a bebida o Cauê compositor ele faz música romântica não quer gravar o povo não quer gravar e o povo não quer escutar mais o pior é o povo o povo os que falam mal que tem muita música de bebida os que mais bebem as que mais bebem as que mais bebem as que mais bebem as vezes não querem escutar música lenta romântica é eu já falei isso no canal uma vez enquanto o povo não mudar a própria o próprio jeito de encarar as coisas não vai mudar nada é verdade você tem música também você tem música também com o César Donato Fabiano como é que é o nome dela? em respeito a ela em respeito a ela em respeito a ela Marcos Ibellucci Marcos Ibellucci com o Chão de Avião com a participação com a participação do Chão de Avião é artista grande nacional são esses eu estou no começo eu estou começando tem um regional aí que já está gravando também tem um regional tem bastante igual a gente estava falando o Segunda Voz Brasil é quem me mostrou para o Brasil se é verdade né então na composição eu sempre compus para minhas duplas na época que eu tinha eu mesmo gravava nas músicas com a minha dupla mas trabalhar com composição tem dois anos mais ou menos então eu sou novo é porque se parar para pensar eu já vi você falando que você já fez trabalhos do tipo assim é uma dupla vai gravar vai entrar para o estúdio aí você vai lá fazer a segunda voz para o cara talvez não fazer mas ensinar dar umas ideias e tal e você ganha já ganhou isso já mas não é um grande mercado também para você viver disso é existem duplas que cara tem duplas que o cara sabe fazer a segunda voz né aham mas que é uma linha de segunda que eu faço diferente sabe você consegue inventar é você vai assim aham é de novo de novo de novo é as vezes tem dupla eu faço muito esse trabalho já fiz até para alguns grandes você ainda faz? faço até hoje se te ligar hoje você fala eu faço eu fui convidado inclusive para não tem nada concretizado ainda eu fui convidado por alguns artistas já para gravar dvd esse ano de artista solo tipo por você ficar atrás do palco fazendo assim cantando aparecendo vídeo no dvd ah você ia aparecer mesmo? é tipo no back lá é tipo o músculo da mãe igual aparece no músculo eu vou ficar lá fazendo a segunda entendi é um deles foi o Fred o Fred ali vai gravar um dvd me chamou para fazer a segunda mas é panelinha isso ai cara porque o que o Cauê posta de vídeo com o Fred cantando no instagram isso é panelinha vamos demonstrar isso aqui então esse fato de você estar sendo convidado para gravar dvd para fazer a segunda voz e tudo mais é até um assunto para a gente desenvolver aqui lá para 2008 mais ou menos 2007, 2008 começou a onda dos sertanejos solos e no começo rolava muito preconceito da galera porque o sertanejo quase que te obriga a ser em dupla porque o sertanejo de vídeo historicamente é dueto mesmo o sertanejo de solo nossa o Gustavo Lima com a segunda voz o Eduardo Costa com a segunda voz com a caralho quando um com a segunda voz tem muito back vocal por exemplo que é o primeiro dvd do Lua Santana muito back também não tem como né cara sertanejo tem segunda voz é difícil né cara qualquer tipo de música na verdade nem só o sertanejo de moto então o sertanejo parece que o mais mas se pede tem que ter o... tem que ter dueto tem que ter dueto tem que ter dueto eu acho que tem que ter dueto por isso que os próprios a primeira voz a primeira voz é solo grava né ou grava em estúdio já leva gravado ou põe alguém pra cantar né na hora de gravar tem que ter dueto eu acho que tem que ter dueto hoje você conhecido como segunda voz do Brasil cabecei do Lua hoje você está se projetando no mercado como compositor hoje é o seu foco é meu foco eu estou muito focado inclusive é uma coisa que você não fizer com foco você não vai conseguir se você não foca na foca antes você pode adicionar aqui um pouquinho eu quero vamos fazer uma moda aqui só para... vamos aí do nada aqui nós nem combinamos aqui eu quero ver o... na verdade eu não quero eu já vi muito o Cauê acertar a segunda voz eu quero ver ele errar eu quero fazer... faz o que eu não conheço vamos fazer... de jeito né você conhece tudo? não conheço não não conheço tudo não eu sou um monte de repertório é mesmo? mas eu já sei o que não vai fazer por isso que é ó... você vai virando a página eu vou virando o índice você de boca em boca e eu de pico em pico já declarei falência do meu fígado e do bolso se quiser me encontrar tô morando no fundo do poço sem você tá o osso eu cantei aqui eu cantei aqui eu cantei mais eu cantei mais eu cantei mais porque eu não posso fazer entrevista com o Cauê segundo ele e não cantar com esse segundo avô esse lance da composição eu queria falar mais mais disso porque eu tenho muito curiosidade também uma hora eu vou entrar com vocês também é uma voz de composição antes de ligar a câmera vamos lá depois acabar essa entrevista eu tô sumindo a câmera só pra vocês terem noção então eu sou inteligente 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 né eu sou inteligente pra caramba tem muita coisa me prendendo ainda na minha vida pessoal mas em 2010 eu gravei um CD 2% eu vi e aí as composições eram minhas e tal eu sempre gostei muito disso e fiquei um tempo aí meio meio casquetado com outras coisas e eu quero começar com vocês também é eu sempre faço uma pergunta pra compositor que eu entrevisto dá muito dinheiro a composição? dá dá dinheiro eu não tô começando mas dá eu vou perdoar o Cauê porque realmente ele tá começando eu tô começando não é porque ele acertou o Muzaneto Cristiano eu tô rico é mas abre uma porta claro abre uma porta abre uma porta pro dinheiro entrar daqui uns dias a galera nos comentários sempre tem muita essa dúvida sempre quer assim ah não e depois daquela matéria no Fantástico você viu a matéria? vi você tá doido que vem de trás de mim falando Dudu me ajuda você tem uns contatos como é que faz cara? eu tô pensando é me ajudar então eu não consigo me manter essa estela que eu tô bebendo aqui é patrocinada é patrocinada é patrocinada patrocinada é patrocinada até quente não é boa você é doido calma aí agora eu quero fazer um vídeo diferente com você pra gente terminar esse vídeo bem divertido e eu passando vergonha você vai fazer primeiro ou eu fiz o segundo? nossa agora e eu tô bom pra fazer primeiro é sou bom você gosta agora eu quero ver eu vou passar vergonha calma eu não vou passar vergonha mas eu vou passar vergonha vamos pensar na música aqui não olha assim não ó você é linda demais tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher tá certo não olha assim não porque até sou capaz de atender esse meu coração e só disse que quero é que eu errei tive que fazer lá em cima né até quando o Cauê tá fazendo primeiro ele quer fazer a segunda rapaz é automático né é automático de 0 a 10 uns 6 e meio eu consegui uma segunda voz? não 0 e meio 2 e eu não me discordo eu não posso discordar não tô brincando eu tô perdendo é eu treino em casa com a Michelle Michelle manja pra caralho é eu vejo os vídeos de vocês ela manja e eu fico aprendendo com ela eu vi ela cantando já também ela tá no canal também né tem mas não faz vídeo jeito nenhum por isso que não cresce é preguiça é preguiçosa Michelle preguiçosa fala pra ela Michelle preguiçosa vou trabalhar Michelle agora pra finalizar de verdade mesmo Cauê Segundeira vocês não eu vou acabar com a infância de vocês aqui o cara não chama Cauê velho o cara não chama Cauê o cara não chama Cauê eu cheguei aqui e descubro que o cara chama o que? Bruno 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 agora nada a ver eu fiz essa pergunta onde surgiu o Bruno e onde surgiu o Cauê agora o Bruno não sei né da sua mãe agora o Cauê por que que não é Bruno segundo ele? cara quando eu quando eu é fui montar uma dupla antes antes de eu chamar Cauê chamar o Bruno acho que quando você nasceu eu chamava o Bruno quando eu nasceu eu chamava o Bruno na época eu fui montar a dupla e queria um nome diferente não queria um nome que precisasse explicar quem que é por exemplo ah você viu o Bruno foi fazer não sei o que qual o Bruno? do Marrone agora se você falar do Marrone você não precisa explicar quem que é é o Marrone é o Marrone igual o Sorocaba certo igual o Cléodibá esses nomes diferentes na época eu pensei um monte de nomes pra não um nome simples é o Bruno de Marca é Bruno Pedro Gabriel não falando mal mas eu queria um negócio diferente pra mim certo e foi pesquisado na internet no Google se já existia dupla com esse nome nomes diferentes nome massa achei um monte de nome aí você fez o que? aí eu selecionei uns diferentes o adulto era como? quando eu mudei pra Cauê era Jorge Cauê Jorge Cauê depois eu tive bom bom tranquilo? esse é o Silvani esse é o Silvani parece que quem aparece aqui quem viu o braço aí do Silvani gente desculpa eu não percebi que tava gravando vem cumprimentar que eu tô levantando e eu percebi a educação do cara é fundamental desculpa eu não percebi que tava gravando já cheguei cumprimentando todo mundo e eu percebi a educação do cara é fundamental sensacional é que a educação devia que ele te explicar né? é é é é desculpa gente vamos da casa junto com o Flávio e o pior que deu certo né? Cauê Segundeiro Cauê Segundeiro Cauê Segundeiro se alguém falar Cauê Segundeiro faz segunda voz aí pronto acabou é ai conta esse caso aí do do Zeneto o Flávio tá doido a gente falar desse trem é tava tendo um show do Zeneto Cristiano na nossa cidade lá em Berlândia lá lá na Berlândia Berlândia e aí o Zeneto tá lá no palco foi cantar sobre na ausência ou tinha cantado já? é não foi falar o nome dos compositor foi falar o nome dos compositor antes ou depois da música? foi antes né foi antes é ai tava te ouvindo falar o nome dela ah o Flávio Corel e o Cauã Segundeiro e o Cauã Segundeiro e você ficou puto? não porque eu tava bebo eu só descobri no vídeo depois que eu vi o Zeneto pô o Zeneto capaz de dar uma bebo também né? tava bebo tava bebo certudo é é cara é normal já acostumei mas hoje você é já estamos estourados os caras chamam os caras de João Neto e Cristiano Zé Neto e Frederic Zé Neto e Frederic Zé Neto e Frederic Maia e Simone Simone e Maraíza é verdade cara então mas o seu nome hoje tá pra você é fácil a pessoa vê na rua e fala calma esse é óleo com certeza mais que bom mais que bom mas eu também se a pessoa fala o Dudu é o óleo Eduardo Filmes será que é comigo? é mas Dudu é o nome pega mesmo não tem entendi apelido né? apelido curioso né? é isso aí cara eu quero te agradecer cara por esse encontro aqui por ter me recebido aqui é que enfim a gente conseguiu fazer isso acho que o pessoal vai gostar acho que o pessoal vai gostar se você gostou desse bate-papo aqui o Marinho chama de entrevista é um bate-papo gostoso legal cheio de regada a cerveja descontraído descontraído vocês não viram mas tem uma bunda aqui blu do Flávio né? antes que a Michelle vem pensa que cu cabeludo antes que ela pense que tchau tchau mulher né? pensa num trem cabeludo que eu quero esquecer muito e você traumatiza né? obrigado mesmo que se você gostou deixa o seu like no vídeo deixa o seu comentário aqui o seu comentário carinhoso com o Cauê que eu sei que o pessoal aqui do canal gostou quem não o pessoal do canal gosta quem não assistiu o vídeo que a gente mencionou no começo segunda voz de servrada deixa passando aqui 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 pra vocês assistindo lá tá bom? bastante legal aquele vídeo de utilidade pública viu? pra quem muito foda né? pra quem faz segunda voz valeu Cauê que deixar algum recado pra galera segue lá manda um abraço pra galera aí um abraço pros fãs pro Dudu né? tem fã? tem demais eu sou seu fã manda um abraço pra mim manda um abraço pra vocês aí obrigado pelo carinho obrigado pelos comentários né? que a galera sempre deixa lá até nos seus vídeos né? exatamente e é isso valeu pelo caro eu vou ganhar um boné? vamos fazer essa troca aqui que vai ganhar o seu fã ah pra eu ganhar o seu eu tenho que dar o meu? Dudu tá aí bonézinho de segunda voz do Brasil meu? quer ver você postar aí quer ver você postar aí tá doido aí então aqui eu vou pegar já substituir aqui peraí que eu tenho um cabeção peraí apertei apertei tem um cabeção segunda voz do Brasil eu tô aprendendo a segunda voz e uma alma sertaneja pro Cauê Segundeiro obrigado rapaz gostou também eu vou pra você cabelo bonito hein senhor pra você que tem alma sertaneja eu sei que tem bom? Dudu a galera costuma falar que esse boné aí você bota na cabeça e sai fazendo o segundo então vamos terminar fazendo? boa eu vou fazer o segundo de novo eu vou fazendo relaxa demais né? não rapaz é o Cauê que vai fazer o segundo não vai 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 eu mesmo? você é meu falo de mel PEDAÇO DO CÉU PEDAÇO DO CÉU DO MEU CORAÇÃO você é meu raio de luz a luz que conduz a luz que conduz a nossa paixão até o próximo hit valeu! você é meu falo de mel pedaço do céu com meu coração amendo no meu coração chaufando de т.o.o.o.o.o.o.o d.o.o.o